Bem, antes de nós olharmos o uso de correlação dentro de processos estocásticos, é importante revisar o conceito e eu vou fazer uma introdução não matemática para desenvolverem intuição. Eu queria que vocês enxergassem correlação como uma medida de dependência, uma medida de similaridade e isso é importante ser feito porque não é a melhor das maneiras de se avaliar a similaridade entre duas variáveis, mas ela é bem conveniente porque matematicamente é simples, é só se entender o produto entre essas variáveis. Outra observação é que correlação é muito usada para indicar dependência, mas não deve ser confundido com o nexo causal, ou seja, se duas coisas têm correlação, não quer dizer, a correlação por si só não consegue dizer quem gerou quem. E também por, digamos assim, cautela, vocês precisam observar que há muitas vezes correlação entre coisas que notoriamente não tem nenhuma relação entre si, então não é uma maneira infalível de se ver dependência, mas ela é bastante útil pela simplicidade. Então eu retirei esse material do livro que eu estou escrevendo, em processamento de sinais e comunicações digitais, e eu tentava nesse livro então começar com esse exemplo simples, para nós observarmos como é que se tipicamente usa uma análise por correlação. Então bora entender que existe uma empresa que tenha três produtos de beleza, que é o A, B e C, e eles contabilizaram a idade das pessoas que estão comprando cada um desses produtos. Então digamos que a gente tenha mil elementos de cada, com o vetor, por exemplo, X sendo a idade das mil compras, da pessoa que fez essas pessoas que fizeram mil compras, e aí o Y vai ser o número de produtos da linha A, aí isso é um banco de dados, certo? Então eu tenho mil elementos de cada um desses vetores. Quando eu estou analisando o produto B, também é a mesma coisa, eu teria um X com as idades de todo mundo, e o número de vezes que comprou o produto B. E assim também eu tenho um par de vetores para o produto C. Então o vetor X informa a idade do cliente, e o vetor Y o número de vezes que ele comprou aquele respectivo crime durante um ano. Pois bem, então quando a gente faz o scatter plot, ou seja, plota simplesmente o valor na abscissa da idade e o número de vezes que comprou, pelo plot a gente já pode observar que, olha, aqui no B existe o que a gente chama de uma correlação maior. O que significa isso? Quando aumenta a idade, aumenta a idade aqui ao longo desse eixo X, a gente observa um ligeiro incremento no número de vendas, como se quando a pessoa fosse ficando mais velha, ela gostasse mais do produto B. Já no produto C é o contrário, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela compra menos, dá para olhar isso daqui. E o produto A não está aparentando haver nenhuma tendência clara. Quando a gente faz a matemática de correlação dessas duas variáveis aleatórias, X e Y, a gente observa então que o coeficiente de correlação da A é quase zero, como daria para, digamos, inferir a partir dessa análise aqui visual. Já o da B, ele tem um coeficiente de correlação positivo, próximo de meio. Enquanto que o da C tem um coeficiente também não nulo, mas ele é negativo e próximo de menos meio. Então isso é uma maneira de enxergar. Esses coeficientes, eles são normalizados. Eles variam entre menos um e um e eles são muito úteis para a gente ter uma percepção de como as variáveis estão se relacionando. De novo, correlação, média e similaridade, então, elas tipicamente permitem as correlações que nós digamos, o que acontece com uma variável quando uma delas aumenta? A outra aumenta ou a outra diminui ou a outra, digamos, não tem nenhuma variação. Então, esses coeficientes de correlação, eles estão indicando o que esses gráficos mostram. E quando a gente vai olhar para as matrizes de covariância, então a gente enxerga aqui no A, esse cara aqui seria o valor esperado do X, que é a idade, multiplicado por ele mesmo. E se isso daqui é covariância, eu subtraí as médias para fazer essa multiplicação. A gente vai ver as fórmulas mais adiante. Mas enxerga isso daqui como a variância do que seria a idade, quando eu analiso o produto A. Isso daqui é a variância das vendas do produto B. E assim vai. Na diagonal principal são as variâncias. Mas o mais interessante para a nossa análise de correlação são os elementos fora da diagonal principal. Vocês notam que eles são os mesmos, porque aqui seria o valor esperado da multiplicação da idade vezes venda do produto A. E aqui eu inverto a ordem. Então eu faço o valor esperado da multiplicação da venda pela idade. Ora, para uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera, então vocês vão ver que sempre que a gente estiver tratando com matrizes de covariância, elas vão ser simétricas, certo? Ou seja, a transposta é igual a ela própria. Então aqui dá para observar porque os valores são sempre iguais. O valor aqui do menos 0,002, né? Aqui na covariância do B é 0,99. E a variância do C é menos 1,46. Pois bem, esses coeficientes de correlação, ρ, os coeficientes que são normalizados, eles são extraídos daqui. A gente vai ver a fórmula adiante. Mas eu já consigo ver, olha, pelos elementos que estão fora da diagonal principal, que essa correlação aqui, desse coeficiente aqui, é próxima de zero. Essa daqui já é maior e essa daqui é negativa, certo? Então vocês veem que as fórmulas que a gente vai ver adiante vão relacionar esses números. E aí isso, então, era o que eu queria explicar como um uso dessa análise de correlação. Quando a gente olha sobre o contexto de processo estocástico, o que vai mudar? É que eu vou estar, ao invés de usando uma variável aleatória A e uma variável aleatória B e assim por diante, eu vou estar vendo ao longo do tempo, certo? Então, cada, digamos, instante de tempo vai ser uma variável aleatória e a gente vai ver covarianças e correlações entre distintas variáveis aleatórias. Bora dar uma olhada agora, então, em fórmula, tá certo? Tchau, tchau.